Pessoal, numa aula anterior, nós aprendemos a como preparar o meio de cultivo. Vocês acompanharam a preparação do meio de cultivo. E aqui nós temos aquele meio que foi preparado numa outra aula, onde nós misturamos o meio de cultivo com a águia, fundimos esse meio. E nós falamos lá que a próxima etapa seria, antes dele estar pronto para ser utilizado, a esterilização desse meio. Então, nessa aula de hoje, nós vamos demonstrar como é que é feito o processo de esterilização no laboratório dos meios de cultivo. No laboratório, esterilizar material, que é eliminar completamente qualquer forma de vida, não existe boa ou má esterilização, pouca ou maior esterilização. Ou o material está esterilizado ou não está esterilizado. Estéreo quer dizer que não existe absolutamente nenhuma forma de vida. Mesmo aquelas mais resistentes, como esporos, por exemplo, ou endosporos bacterianos. E no laboratório, a gente tem basicamente dois equipamentos que podem ser utilizados para esterilização de materiais e meios. Nós temos as estufas de esterilização, que usam calor seco para esterilizar. Então, dentro da estufa é gerado um calor, onde você não tem basicamente umidade lá dentro. Então, calor seco. E normalmente a gente usa essas estufas para poder esterilizar vidrarias, utensílios de laboratório. Quando a gente quer, principalmente, evitar que esse material se umideça durante a esterilização. Lá nas estufas, normalmente, a gente tem que deixar o material por cerca de duas horas, a uma temperatura superior a 280 graus, por exemplo, 270, 280 graus. E após esse período, o material normalmente está pronto para ser utilizado. As placas de petre nós esterilizamos nas estufas, né? Vários outros materiais nós esterilizamos nas estufas. Um outro equipamento que nós utilizamos com muita frequência para esterilizar material é o autoclave, que é esse equipamento aqui que nós vamos demonstrar hoje. O autoclave nada mais é do que uma grande panela de pressão. Exatamente uma panela de pressão, tá? Eu uso o mesmo princípio para esterilização, que é matar os micro-organismos, no caso aqui, utilizando altas temperaturas, tá? Por que a gente usa o princípio da panela de pressão? Porque quando você, por exemplo, quer, por exemplo, matar micro-organismos, normalmente eu preciso de temperaturas mais elevadas e às vezes superior, por exemplo, a 100 graus, tá? E muitas vezes é difícil você atingir essa temperatura, principalmente nas soluções, como, por exemplo, o meio que nós vamos esterilizar, porque a gente já aprendeu desde o ensino fundamental, que a temperatura de ebulição da água é no máximo de 100 graus, né? Eu não consigo nessas soluções temperaturas superiores a nível atmosférico, tá? Para que eu consiga temperaturas superiores dentro de uma solução acima de 100 graus, a estratégia que nós utilizamos é aumentar a pressão do sistema. Isso nós aprendemos na física e na natureza, né? Que a temperatura de ebulição da água não é igual em todos os locais do planeta. Então, a nível do mar é uma, em altitudes maiores é outra, ou seja, quando eu vario a pressão atmosférica, eu vario também a temperatura de ebulição da água. Então, geralmente, quando eu tenho pressão maior, eu tenho temperaturas mais elevadas para alcançar o mesmo efeito na solução. E é isso que acontece com panela de pressão na sua casa. Por exemplo, a panela normal que você faz sua comida, vai atingir no máximo 100 graus de temperatura, que é a temperatura de ebulição da água. Então, vai levar um certo tempo para cozinhar seu alimento, porque ele vai ser cozinhado em 100 graus, no máximo. Quando eu coloco o alimento na panela de pressão, dentro da panela, graças à pressão que é exercida lá dentro, a temperatura dentro dela pode aumentar além dos 100 graus. E quando eu aumento a temperatura acima de 100 graus, o aumento maior da temperatura faz com que os alimentos cozinhem mais rápido. Porque quanto maior a temperatura, maior o efeito que ela tem sobre os alimentos. Por isso que na panela de pressão, o alimento cozinha mais rapidamente. Então, aqui no autoclave é a mesma coisa. Para que a gente possa esterilizar material no autoclave, eu preciso de temperaturas acima de 100 graus. E eu vou conseguir isso usando o mesmo princípio da panela de pressão. Que é, basicamente, eu colocar o material dentro de um equipamento, e dentro desse equipamento, o que nós vamos ter? É, o princípio de aumento da pressão usando o vapor. Então, se nós abrirmos o equipamento aqui, vocês podem ver aqui dentro dele? Pode vir aqui, ver dentro do nosso equipamento aqui. A câmera vai se aproximar aqui, é o nosso drone aqui que vai se aproximar. Tá? Veja que lá dentro está fervendo a água, por quê? Tem uma serpentina lá embaixo, eu coloco água dentro do equipamento. E aí, vai gerar vapor. Tá certo? Esse vapor sob pressão é que vai dar um aumento na temperatura. Essa cestinha aqui é para colocar o material que eu vou esterilizar. Tá ok? O autoclave já está ligado, porque a gente aqueceu ele rápido, para poder fazer a demonstração. Tá ok? Bom, então o que nós fazemos? Nós vamos colocar o nosso material a ser esterilizado. Dentro do nosso autoclave, dentro da cestinha. A cestinha não vai estar em contato com a água, tá? Ela tem um suporte lá que mantém ela acima da água, mas vai ser gerado vapor aqui dentro do autoclave. Tá? Bom, ao fechar aqui, depois nós vamos lacrar, fechar o nosso autoclave. Tá? Como se fosse fechando lá a sua panela de pressão. Bom, como é que é o funcionamento desse autoclave? Nós temos aqui, vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí, que é o vapor saindo por essa válvula de segurança aqui, que fica atrás aqui do autoclave. Essa válvula de segurança aí, ela está aberta. Tá? Por que eu deixei ela aberta? Justamente para que haja essa saída de ar aí. Tá? Por que que eu tenho que tirar o ar de lá de dentro? Se eu fechar essa válvula e manter muito ar lá dentro, eu dificulto o processo de transferência de calor lá dentro. Então é interessante que eu sature o ambiente lá dentro só de vapor de água. Na hora que o vapor vai sendo produzido, ele vai expulsando o oxigênio lá de dentro e, consequentemente, vai ficando só vapor superaquecido lá dentro. Então eu deixo sair aqui rapidamente o ar que está lá dentro, então deixo por alguns minutos aí, dois, três minutos saindo esse ar lá de dentro, para que eu crie essa atmosfera saturada de vapor de água lá dentro, expulsando o oxigênio lá de dentro. Bom, no momento em que eu fechar essa válvula aqui, eu começo a pressionar o vapor lá dentro, tá? E vai começar a aumentar a pressão lá dentro e vai começar a aumentar a temperatura. Aqui no nosso autoclave nós temos os níveis de temperatura que você pode utilizar. Então, nós estamos aqui na temperatura máxima, porque eu quero já que ela é aqueça na temperatura que me interessa. E o princípio do funcionamento do autoclave, ele se baseia naquele princípio de morte microbiana, ou seja, eu preciso manter o material a uma certa temperatura por um certo tempo para que eu consiga a esterilização que me interessa, tá? Então, no caso aqui, qual é a temperatura e o tempo de esterilização que me interessa? Eu vou esterilizar esse material que eu coloquei lá dentro, há uma temperatura de 120 graus no mar, de 120 graus, e para atingir essa temperatura de 120 graus, eu preciso que a pressão lá aumente a, no mínimo, uma atmosfera. Senão, eu não consigo 120 graus, tá? E aí, aqui nós temos um marcador aqui, um manômetro no autoclave, que marca as duas coisas, tanto temperatura quanto pressão. Na parte interna do marcador, em preto, está marcando a pressão, na parte externa, está marcando a temperatura, né? Que está sendo gerada lá dentro. Então, nós temos uma zona aqui, amarela, que significa o quê? Essa zona amarela é, enquanto o ponteiro estiver nela, não está acontecendo esterilização, tá? Porque, para a esterilização acontecer, eu preciso deixar o material a 120 graus por, no mínimo, 15 minutos. Mas, primeiro, ele tem que chegar aos 120 graus. Só depois que chegar aos 120 graus, é que eu começo a computar os 15 minutos de esterilização, tá? Então, veja que já está subindo aqui o ponteiro, e na hora que ele chegar aqui aos 120 graus, vai dar exatamente uma atmosfera de pressão, tá? Bom, na hora que chegar aos 120 graus, eu tenho que manter mais ou menos essa temperatura, né? Então, tem uma faixinha verde aqui, que é uma faixa que corresponde à temperatura de esterilização. Enquanto o ponteiro estiver mais ou menos nela, está dentro dessa temperatura de esterilização. Eu não posso exceder muito essa temperatura, porque aí eu começo a entrar no nível de segurança perigoso. Ou seja, esse autoclave não pode aquecer indefinidamente, porque corre o risco, inclusive, de haver explosão do material, do equipamento, aliás. Então, eu tenho que controlar a temperatura para que se mantenha naqueles 120 graus que me interessa. E eu faço isso controlando os níveis de intensidade de temperatura do autoclave. Então, aqui, por exemplo, ele está no máximo, mas quando a gente chegar aos 120 graus, se eu manter no máximo, ele vai ultrapassar os 120 graus e pode entrar até na zona vermelha. Para isso não acontecer, reduz a intensidade de calor lá dentro. Posso colocar no médio, posso colocar no mínimo, tá? Para manter nos 120 graus. Se mesmo no mínimo subir demais, eu posso, inclusive, desligar o autoclave temporariamente para que o ponteiro retorne para os 120 graus. E aí, eu ligo novamente e vou mantendo sempre nos 120 graus. Dá ok? Então, nós vamos aguardar aqui que a temperatura chegue até os 120 graus para que a gente possa começar a computar o tempo de esterilização. Bem, pessoal, o ponteiro agora já chegou aqui nos 120 graus, uma atmosfera de pressão. Então, nós já começamos a marcar agora 15 minutos e vamos manter esse ponteiro aí nessa temperatura e nessa pressão por 15 minutos. Se caso o ponteiro começar a subir demais aqui, o que nós fazemos? Nós podemos mudar aqui a seleção de intensidade e temperatura, botar no médio ou no mínimo para que a temperatura não suba mais do que o desejado. Então, nós vamos aguardar dar o tempo de esterilização para que a gente possa, então, finalizar o processo de esterilização. Bem, pessoal, o tempo de esterilização, então, finalizou. Passaram os 15 minutos. E o que nós vamos fazer agora é desligar o autoclave. A partir do momento que a gente desliga o autoclave, aí a temperatura começa a diminuir dentro do autoclave, nosso ponteiro vai começar a baixar e nós vamos ter que esperar agora o ponteiro chegar até o zero novamente para que a gente possa abrir o autoclave e terminar o nosso processo de esterilização aí. Tá certo? Olha aí, pessoal. Nosso ponteiro já chegou a zero, né? Ou seja, voltou ao estado de temperatura e pressão mínimo, né? Nós já abrimos a válvula de segurança aqui para sair o que ainda existia de vapor dentro do autoclave. E agora a gente pode abrir o nosso autoclave para retirar o material que está lá dentro. Vou pegar aqui o nosso... Essa louvinha não está muito... Aqui o material já pronto, esterilizado. E agora a gente vai colocar esse material nas placas de petre enquanto ainda estiver aquecido, porque depois que ele esfriar, ele vai solidificar. Enquanto estiver aquecido, ele está ainda líquido, né? Na hora que eu colocar nas placas de petre que esfriar, aí vai formar, então, o meio que eu desejo, tá? Então a próxima etapa agora é acompanhar a gente ali para fazer, então, para verter esse material nas nossas placas de petre. Pessoal, nós estamos aqui na nossa capela de fluxo laminar que nós vamos ter depois um aulinho e vamos falar um pouco mais sobre ela e vamos usá-la novamente. Mas, adiantando para vocês, muitas vezes esse aqui é um equipamento onde nós criamos um ambiente um pouco mais controlado, onde a gente pode fazer experimentos mais delicados para evitar contaminação. Então, essa capela, ela tem dentro dela aqui um ambiente que pode ser esterilizado, não só através da passagem de material sanitizante, como álcool, por exemplo, mas ela tem também uma lâmpada ultravioleta que esteriliza o ambiente aqui dentro. Então, antes de a gente utilizar a capela, antes de vir para cá, nós ligamos essa lâmpada ultravioleta por cerca de 10 minutinhos para esterilizar esse ambiente aqui dentro. Depois a gente desliga a lâmpada e liga o fluxo da capela. O que é esse fluxo? O fluxo, como o nome está dizendo, ela vai fazendo um fluxo de ar, empurrando o ar lá de dentro para fora. O ar é sugado lá por um motor lá da capela, passa por um filtro, para não deixar bactérias, fungos e outros micro-organismos filtrar o ar que ela puxa e esse ar é empurrado aqui dentro da capela para fora. Então, cria um fluxo de ar aqui dentro que não deixa ou que atrapalha a entrada de ar externo lá dentro, porque o ar lá de dentro vem para fora, empurrando o ar, não deixando o ar de fora entrar lá dentro. E esse ar que vem de lá de dentro para fora, ele passa pela capela e ela é filtrada, então, teoricamente, é um ar mais puro, tá? Então, enquanto o fluxo estiver ligado, nós temos esse efeito dentro da capela, tá? O que nós vamos fazer aqui agora é pegar aquele meio que nós esterilizamos lá no autoclave, está aqui ainda aquecido, por isso que eu estou com a minha luvinha aqui, né? Ele ainda está quente, por isso que ele está, ó, líquido, está quente, tá? Na hora que esfriar, ele vai solidificar porque é um águia, tá? E nós vamos colocar esse meio nas placas de petro que já foram esterilizadas previamente, então, a gente vai colocar um meio estéreo, na placa estéreo, para que a gente tenha depois o material para ser utilizado, tá? Bom, para fazer isso, basta derramar cerca de 10 a 15 ml de meio ainda fundido dentro da placa e depois esperar esfriar para que a placa esteja pronta. Aqui dentro a gente vai abrir, poder abrir o frasco, poder abrir um pouquinho as placas, justamente porque aqui é um ambiente mais protegido, por isso que a gente veio para cá, porque a gente vai ter que abrir o frasco, ele está estéreo, então, para evitar que haja contaminação, a gente usa esse ambiente. Nós vamos ter que abrir um pouquinho a placa para poder botar o meio lá dentro, tá? Então, também a gente precisa ter um ambiente mais controlado para evitar a contaminação dentro da placa, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, agora esperar esfriar. Daqui a pouquinho a gente retorna para ver, assim que esfriar, como é que ficou o nosso meio, ok? Bem, pessoal, nossas placas já esfriaram, né? O meio que foi colocado dentro dela já esfriou. E agora, o que nós temos, né? Agora nós temos as placas de PET estéreo com meio estéreo. Nós temos o material pronto para ser utilizado nos experimentos de microbiologia. Essas foram as placas que vocês utilizam, foram desse tipo de placa que nós utilizamos numa primeira aula, quando nós usamos elas para mostrar que existia um micro-organismo em todos os lugares. Então, aqui nós temos o meio de cultivo, agora solidificado, esfriou, ele agora ficou sólido, né? E olhando dentro da capela, o meio agora está sólido, ó. Nós colocamos ele líquido lá dentro, agora ele está sólido, tá? Então, prontinho as placas para serem utilizadas aí nos nossos experimentos de microbiologia. Dessa forma, então, que nós preparamos, esterilizamos e deixamos o material pronto para ser utilizado. E aí